É difícil encontrar uma palavra, talvez só cantando, abrindo o coração, porque esse acontecimento não é esse concerto, é um acontecimento, é um acontecimento mundial. Talvez nunca a Vila-Lobos tenha sentido tanto presente como hoje, um presente de Vila-Lobos nos corpos aqui, nos corpos completamente tomados. É maravilhoso. Eu acho que vem cá, esse espetáculo tem de voltar o ano que vem. Não, vem cá. Eu nunca vi a banda da Oficina tão maravilhosa como hoje é. Porque esse espetáculo é levado para o mundo inteiro, faz sucesso em qualquer lugar. Entendeu? Faz sucesso em qualquer lugar. É uma coisa do mundo. Quer dizer, o coração do Vila-Lobos, as falas do Vila-Lobos, inclusive, as falas que são faladas são do próprio Vila-Lobos, todas. E o que resulta nesse êxtase, nessa coisa maravilhosa, musical, dançada, cantada, batucada, sambada, macumbada, é o Brasil que retorna agora. Ele é o Brasil, esse é o Brasil que teve a mão da Sábia esses quatro anos. É tudo muito novo. É uma revelação. É uma revelação de Vila-Lobos, além da revelação que já existia há muitos anos, como música clássica, tal, nos concertos. Esse é um concerto totalmente popular. É um concerto que revive o Vila-Lobos. O Vila-Lobos é mais vivo do que nunca aqui, hoje. Eu acho que isso tem que ser repetido muitas vezes, não só aqui, mas no mundo inteiro, no Brasil inteiro. É uma coisa para se cantar pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Parece que há uma ressurreição do sentimento brasileiro de ser, desse ser misturadíssimo. Eu se sinto homens, mulheres, de todas as etnias, de todas as raças, de toda essa mistura toda, essas danças maravilhosas. É uma coisa que eu estou muito emocionado. Meu coração bate feliz quando isso vem. Bravo!